Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já escrevia sobre jazz em uma coluna semanal no jornal vespertino chamado Folha da Noite, que equivalia ao Jornal da Tarde, era a edição vespertina da Folha da Manhã, depois Folha de São Paulo. E essa coluna semanal eu continuei escrevendo enquanto nos Estados Unidos, e foi durante todo esse período em que eu estudei, e depois de ter feito a School of Jazz, eu fui estudar em New York, numa escola de música considerada uma das melhores do mundo, que é a Juilliard. Só que lá não tinha jazz, lá tinha música clássica, então eu estudei contraponto, arranjo, teoria da música, história da música, tudo isso. Ao mesmo tempo, eu tinha em Nova York, naqueles anos, estou falando de 1957 e 1958, o que havia de melhor na noite nos bares de jazz. Então, eu podia praticamente sair toda noite e ouvir Miles Davis, Stan Getz, Thelonious Monk, Chet Baker, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Eu ia semanalmente ouvir um grupo que tocava num lugar chamado Five Spot Café, era um quarteto liderado pelo Thelonious Monk, e o saxofonista desse quarteto era um jovem novo saxofonista que prometia muito no jazz, chamava-se John Coltrane. Então, toda noite, toda semana eu ia ouvir, eu ia praticamente fazer a minha fé, era a minha profissão de fé. Nessa época, a minha ideia já não era mais ser contrabaixista. Na School of Jazz, é claro que eu tocava contrabaixo, eu tive aulas com o Ray Brown, tinha que tocar contrabaixo, cada um de nós pertencia a um grupo formado na escola, sob a liderança de um dos professores, e eu tocava num dos grupos, um grupo que era liderado pelo Jimmy Jufri, portanto, eu toquei junto com o Jimmy Jufri, e o guitarrista do nosso grupo era o Herb Ellis, que durante muitos anos tocou com o Oscar Peterson. Então, eu toquei na School of Jazz com essa gente, mas na Juller, aí eu parei de tocar, porque o meu foco era escrever sobre música, era o meu objetivo dali pra frente. Eu guardo dos discos tudo que saiu publicado. Dentro do próprio disco? Dentro do próprio disco, coisa que o CD me impediu de fazer. Vamos dizer que eu fosse fazer um trabalho sobre o Hermeto. Eu começo escrevendo sem ouvir nada. Depois é que eu vou ouvir. E eu escrevo tudo que tenho na minha memória, de coisas que eu... Quando eu vi o Hermeto e tal, eu fiz várias críticas sobre ele. Então, eu recorro, em primeiro lugar, à minha memória. Depois, eu vou conferir algumas coisas, vou pegar mais citações, vou rechear a matéria com mais coisas. E aí eu tenho muita coisa, porque eu tenho o disco e aquilo que foi dito a respeito do disco. O Teatro Record foi aberto no ano de 1959, onde todos os programas musicais iriam ser transferidos para o Teatro Record, os programas da TV Record. Em função disso, o senhor Spencer falou, você vai ser o chefe de som do Teatro Record. A trajetória normal das pessoas é passar do rádio para a televisão. Eu fiz a trajetória inversa. Eu não queria a televisão. O que eu queria era a rádio. Quando eu lancei o meu primeiro livro, em 1976, eu fui levar o livro para o Tuta, dono da Jovem Pan, porque a rádio Jovem Pan era no mesmo edifício praticamente de fronte onde eu morava, na Avenida Paulista. E aí o Tuta me perguntou, você não quer fazer um programa de rádio? Eu conheci o Tuta de dez anos. A gente tinha trabalhado na TV Record durante dez anos com todos os programas que a TV Record havia feito. Ele falou, você pode fazer tranquilamente as duas funções de dois homens diferentes. Ser o técnico de som e apresentar o programa. Entrevistas. Por exemplo, pegar a letra E. Do que, então? Do que, então? Então, programas especiais, entrevistas. Eu tenho Egberto Gismonti, para o fino da música. Está na fita 114 e 115. Então, eu vou lá e vejo. Erasmo Carlos, feita em abril de 77. Está na fita 60. Eduardo, Ednardo, Elmir Deodato, Elis Regina, Edu Lobo. Então, aqui tem as entrevistas feitas no programa da Rádio Jovem Pan. Fitas, fitas e fitas e mais fitas. Programas especiais que eu fiz. Por exemplo, o último programa do Zusa, na Rádio Jovem Pan, dia 28 de fevereiro de 1988. Está aqui o programa. O primeiro programa, dia 1º de março de 1977. Está aqui o programa. E assim começou o programa, que é das 5h às 6h da tarde. Um horário completamente novo em termos de programa de música, porque até então as emissoras de rádio tinham seus programas na hora do almoço. Programa do Pica-Pau, do Henrique Lobo, todos esses programas de rádio que falavam de música. Parada de sucessos. Lembra? Parada de sucessos. Era uma música chamada St. Louis Blues March, que era o prefixo do programa. De maneira que eu pude então entrar no ar e ir fazendo aquilo que pela primeira vez se fez no Brasil. alguém manobrando a parte de colocação de disco e etc. E, ao mesmo tempo, falando e apresentando as músicas. E introduzir uma série de coisas. Por exemplo, interromper uma música no meio para comentar um... Olha, reparem que tal momento está acontecendo isso. Isso não existia no rádio. Não existia. Ninguém fazia isso. O sujeito anunciava. Agora vamos ouvir fulano de tal cantando tal música. Aí a música é do começo ao fim. Acabaram de ouvir. Era assim. Eu mudei completamente. Não, não. Vamos começar a música no meio. Olha, aqui nesse pedaço da música tem uma coisa interessantíssima. Olhem só. Está vendo? Agora vocês vão ouvir a música desde o começo. Reparem lá, hein? E era, então, uma forma de fazer com que a pessoa ouvisse. A pessoa precisava ouvir. E aí, olha. Olha aqui. E aí, olha aqui. E aí, olha aqui. Você está fazendo o... E aí, olha aqui.